Último trem Pra me criar Eu morava perto da linha Toda tartinha ia pescar O rio que existia Naquele tempo ou nesse lugar E a manizinha O trem de fogo Pra me criar Gente, muita gente Toda gente Pra viajar Ouvir os passarinhos Sempre felizes A cojear Canções E melodias Que nunca mais Irão cantar Hoje Minha febre Era novembro Estar No ano Sessenta e cinco Eu venho De outra emoção Sinto Uma saudade Que aperta O coração Perdermos Depois dessa cidade Felicidade E a emoção E agora Quando eu passo Naquela praça A abriu Coronel Desde o momento Por um momento Por um momento Olho pro céu Reparo O que é sucesso Esse progresso Que nos marcou Espero Que no futuro Que caia o couro Que nos cercou O 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